Eu converso muito com vendedores, aí às vezes o vendedor ele vem relaxado, né? Eu tô relaxado hoje, por quê? Hoje eu não vou atender ninguém, não tenho ninguém pra atender, ninguém marcado, legal. Aí se o cliente te ligar e falar assim, ó, vem aqui agora, você vai falar assim, não, não, hoje eu não estou atendendo, liga pro meu concorrente. Saiu de casa, sai pronto. Se a sua empresa, você trabalha de uniforme, é o melhor uniforme, é a melhor maquiagem, o melhor cabelo, o melhor perfume. Não existe cheiro de cigarro, não existe nada exagerado, é a melhor versão. A melhor maneira de se autoavaliar, se coloca no lugar de quem vai apertar a tua mão, se coloca no lugar de quem vai te ver e se vai te comprar. Os seres humanos se conectam pelo olhar, e você só vai se conectar se o cara te olhar e te comprar. Se ele não te comprar, ele não compra a sua ideia. E não vem com paradigma, ah, eu não sou vendedor. É assim, se você for pedir um aumento, uma promoção, se você for pedir uma demissão e for uma autoridade, você vai sempre sair ganhando. E aí, gente, passou pela apresentação, vem o complemento, ó, que complemento? Lembra que eu falei do médico que é bem apresentado, mas é um fraco médico? Aí vai complementar a autoridade. Lembrando, hein, estamos construindo uma autoria. Pronto. É o seu comportamento. Como você se porta principalmente nos bastidores? Você não pode ser o cara, o profissional de alto nível somente na frente das câmeras. Porque você está sendo o tempo inteiro avaliado e julgado. Se você entra numa empresa, vai ser atendido pelo dono ou pelo diretor. Aí você senta na sala de reunião. Entrou o dono, você levanta e aperta a mão dele, que é o gesto correto. Não se aperta a mão de ninguém sentado, tá? Chegou, levanta e aperta a mão. Depois senta de novo. Em restaurante, não aperta em situação nenhuma. Ninguém aperta a mão de ninguém dentro de restaurante, tá, gente? O cara está lá comendo, você vai lá e bota a mão para o cara e não faz isso. Não faz isso. Mas, Márcio, se ele fizer para mim, aí você aperta, né? Se ele veio, você vai. Mas você não. Então, chegou alguém, chegou o cara na sala, você levantou e apertou a mão. Aí vem um outro funcionário, diretor colaborador, que vai participar da reunião. Você levantou, apertou a mão. Aí entra a tiazinha do café. Você finge que ela não existe. Você ignora ela. Qual é a mensagem que você está transmitindo? Eu sou inteiro e... E nós temos que ser interessantes. Isso é comportamento. E está ligado à apresentação, tá? Estamos construindo uma autoridade. Toma cuidado para não ser uma farsa. Eu trabalhei com um cara que ele era impecável. Melhor sapato, melhor meia, melhor... Melhor tudo. Melhor material. Na época era pastinha, não tinha laptop, era pastinha 007 que ela tinha. E aí foi atender o cliente, não conhecia o cliente, marcou a visita, foi na empresa dele, apertou o botão do prédio, o porteiro abriu a porta, vinha vindo um casal, ele com pressa, fechou na cara do casal, foi mal educado. Ah, estou com pressa, dando-se o casal. Casal de idoso, deixou para trás. Chegou no prédio, recepcionista, vai para sala de reunião, aguarda chegar. Quando chegou o cliente, quem era o cliente? Era o casal. Isso porque ele só é bom na frente das câmeras. E aí, o casal não deu chance de ele mostrar o excelente profissional que ele é, tá? Perdeu. Por isso que é fundamental o seu comportamento. Chegou numa reunião, chegou num cliente, te ofereceram água e café. Fala quem não quer. Aceitar é mostrar uma pequena fraqueza. É como se você fosse ali para beber água e tomar café. Você não foi ali. Eu não estou aqui para isso. Gente, a gente passa mensagens o tempo inteiro. Nega o café e nega a água. Quando chegar, falar para o cliente. Está com sede? Não vai morrer. Bebe água antes. E aí, chegou o cliente. Durante a reunião, preste atenção nisso, isso é sério, hein? Pode chegar um momento em que ficou tenso e o cliente está crescendo em cima de você. Por mais que você seja preparado, ele pode crescer em cima de você. E aí, meu amigo, quem é que gosta de tênis? Quem é que assiste jogos de tênis? Quando está rolando um jogo de tênis, um lado está batendo mais no outro. O que o outro lado faz? Pede tempo. Ele pede tempo para esfriar o jogo. Não é isso? Você também pede tempo. Como é que eu peço tempo, Márcio? O cara começou a crescer muito, você respira muito, dá um sorriso e fala assim, ó. Eu vou aceitar aquele café. É nessa hora. Na hora que ele está grande na negociação. E fala, com licença, desculpe. Eu vou aceitar aquela água, aquele café. Aí você esfriou. Porque ele não vai continuar grande quando tiver o funcionário dele servindo. Gente, o funcionário da empresa trata como se fosse o cliente. Porque tem clientes que tem o funcionário como filho. Família. Então, trata todo mundo igual. Desde a recepção. Mas aí entrou. Aí entrou lá, serviu o café. Você esfriou o cara. Esfriou o jogo. Aí vai chegar o momento que ele vai começar a falar, você vai tomar um café. Com muita calma. Vai se reprogramar. Vai fazer a leitura dele. Vai se reprogramar. E vai vir com outra argumentação. Só que esse tempo é muito precioso. Vai durar. Vão ser segundos. Mas vai aparecer uma hora. Você devagarzinho toma. Respira. Coloca. Ajeita a xícara. Então, senhor fulano. Pá! É nessa hora que você vira o jogo. Isso aí, estratégia. Pura psicologia. Comportamento.